Ficou os quatro pneus para o alto, depois que um outro veículo invadiu a preferência. Olha o Diogo aqui, o Diogo Scamparini, e provocando o capotamento. Foi na Vila Emília, aqui em Maringá, o veículo que causou toda a lambança, deu no pé. Voltou para lá porque ele viu que faltou o para-choque, e no para-choque estava a placa. Aí ele voltou, deu uma olhadinha e vazou de novo. Ele fugiu duas vezes, deu dó dos cachorrinhos, porque no que o carro tombou, os cachorrinhos vazaram, sumiram. Vamos ver essa reportagem. O capotamento aconteceu na manhã de hoje na Vila Emília, nos cruzamentos das ruas São Salvador com a Ouro Verde, na cidade de Maringá. O veículo Corsa, que aparece nas imagens do Leão Barbosa, era conduzido por um senhor que acabou invadindo a preferencial, provocando então esse capotamento. Esse veículo que você vai vendo aqui, olha, era conduzido por uma senhora, e no interior dele havia três cachorrinhos. Graças a Deus, nada de mais grave nem com a condutora, que foi encaminhada para o Santa Casa, e também com os animazinhos. A verdade, um susto, né? Inclusive, nós conversamos com a jovem responsável pela creche, aonde eram conduzidos os cachorrinhos na manhã de hoje. Ela fugiu durante o acidente, porque ela ficou com medo, né? Ela é bem medrosinha. E ela escapou, mas felizmente já foi encontrada. Você é quem cuida dos cachorrinhos? Isso, eu sou a proprietária da creche, onde ela fica. E o acidente aconteceu no momento em que a senhora que conduziu o veículo iria levar os cachorrinhos até a sua creche? Exatamente, exatamente. Ela estava levando, aí a Carol me ligou, eu vim para tentar ajudar. As outras duas a gente, né, do seu coveiro, a gente já levou. E a Cléo que a gente estava procurando. Localizou os outros dois? Os outros dois estavam dentro do carro, né? Aí eles tiraram e a gente já levou para a creche também. As imagens de uma câmera de segurança registrou o momento exato em que o acidente aconteceu. Veja quando o veículo Corsa invade a preferência e o veículo Tracker começa a rodar, ficando com os quatro pneus para o alto. Uma senhora de 58 anos de idade, quem conduzia o veículo, precisou ser encaminhada para o Hospital Santa Casa de Maringá. Caramba, que dó, né? Ainda bem que não aconteceu nada com a motorista e tal. Mas vem cá, deixa eu falar um negócio para você. É, deu dó do cachorrinho, você viu? O cachorrinho deu no pira ali, vazou, sumiu. E os outros também foram atrás. Até você explicar para o cachorrinho o que aconteceu ou o que estava acontecendo. Mas será que conseguiram achar os cachorrinhos ou continuam desaparecidos ainda? Olha, porque deve estar na casa de alguém isso aí, ó. Deve estar lá na casa de alguém aí, ó. Que pena, pelo amor de Deus. Dá para mostrar, olha lá, olha lá, ó. O carro veio capotando e capotando e vai para lá, tem uma peça que voou. É, mas é muito cruzamento. E não é porque a preferencial é sua que te dá o direito de você passar correndo, não. Olha lá, ó, ó, ó. Caiu um negócio, mas não dá. Mesmo sendo preferencial, você tem que dar uma diminuída. Olha para um lado, olha para o outro. Você não sabe. Às vezes o cara não sabe que ali é preferencial. Às vezes o cara pensa que a preferencial é dele. E aonde acontece? Ela, pum, a mulher veio, rodou, rodou. Mas deixa, deixa o cachorrinho. O cachorrinho deu um vazare. O cachorrinho falou assim, eu não quero ficar nesse negócio não. Eu não sei o que está acontecendo aí. Mas tinha mais cachorrinhos, olha lá, ó. Tinha três. Olha lá, ó. Deve estar correndo até agora esse coitadinho aí. Acharam, né? Acharam os três? Acharam os três. Tá. Aí eu falo, ô, Léo, mas você não está nem preocupado com a mulher? Não, é porque não aconteceu nada com ela. E é uma coisa diferente também que aconteceu. Fala a verdade. Atenção.